No começo do jogo, o Pato saiu na frente após jogada de André e passe para Ribeirão fazer 1x0 o Pato. No segundo tempo, o Palmas igualou o placar no chute de Itaquá. Ela desviou em João Lucas e o goleiro Giovanni não conseguiu segurar 1x1. Mas o Pato fez o segundo após Marquinhos ajeitar para Diego Belém fazer 2x1 o Pato. E na cobrança de pênalti, André fez o terceiro. Final Palmas 1, Pato futsal 3. No jogo da volta, o Pato terá vantagem do empate para se classificar. O Palmas precisa vencer no tempo normal e na prorrogação.